Música Vem, vem de alegria, vem de luz e de flores Veremos de Maria regrar os loucores Lutamos mais de sótos, podemos delatar Filhos armoniosos, hoje vamos cantar Vem, vem de alegria, vem de luz e de flores Veremos de Maria regrar os loucores Seria de estrela, a fulgura do céu Quando porém mais bela, verso, ó Mãe de Deus Vem, vem de alegria, vem de luz e de flores Veremos de Maria regrar os loucores Vem, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de luz e de flores Vem, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de alegria, vem de alegria Vem, vem de alegria, vem de alegria, vem de alegria, vem de alegria Obrigado.